oi bom dia meus amigos ae outra vez aqui acordando bem cedinho já tirei meu leitinho já mandei o gado tudo para o pasto e estou aqui planejando alguma coisa pra mim fazer hoje atravessar um bezerro para esse pasto aqui bem bonitão vou tirar eles daquele outro pasto e jogar eles nesse aqui e daqui a pouco gente eu vou passar um veneno umas pragas que estão no meio do pasto depois vou ali quebrar um milho né tem que terminar de quebrar aquele milho ali para mim plantar um feijão olha gente vou plantar um feijão e quando ele tiver todo nascidinho vou mostrar para vocês coisa mais linda que vai ser se deus quiser estamos numa época já de plantar né mês de fevereiro março é uma época muito boa da planta do feijão e eu vou plantar porque o feijão é é uma planta que não dá muito trabalho né e além disso da rápida é 60 dias de mais 70 a gente já está colhendo eu tenho feijão aqui que no máximo 70 dias eu já colho ele e eu gosto muito de feijão mas eu sou assim eu gosto feijão que eu planto esse feijão que a gente compra no mercado muitas das vezes vem de secador não é um feijão muito bom é um feijão que não cozinha bem o feijão da do caldo ralo e a fica aquela água branca né eu não gosto eu gosto feijão bem vermelhinho um feijão que cozinha bem né bem macio e que também não derrete então meus amigos é quem gostou do meu vídeo curte compartilha inscreva e mais no meu canal gente já estou agradecida muito agradecida que vocês estão é participando bastante do meu nos meus vídeos graças a deus estão gostando né acredito que sim e eu estou muito feliz e também gente hoje eu vou fazer um vermelho nesses leitão aqui mais tarde também tô com a ideia de castrar o porquinho porquinho bravo né e daqui a pouco já vou tratar deles então aquele beijo no coração de todos fiquem com deus um abraço e até o próximo vídeo se deus quiser tchau tchau meus amigos